Vamos seguindo o Embrochável. O termo foi... Entrou lá nos anais do New York Times. Depois do Chuchuca, o jornal americano se viu obrigado a explicar para seus leitores o significado da palavra usada por Bolsonaro no 7 de setembro. Está cada vez mais difícil explicar para o estrangeiro, para os gringos, o que acontece no Brasil. Eu reconheço aqui o esforço do New York Times em explicar, pelo menos, alguns termos que são criados, que são utilizados. Primeiro, Chuchuca, e agora, Embrochável. Então, na reportagem levada ao ar hoje no site, sobre o título No bicentenário do Brasil, a retórica mais suave de um presidente, o Nietzsche explicou o termo como uma palavra ligeiramente vulgar em português, que pode ser traduzida aproximadamente como nunca flácido, never limp. Terrível, né? Eu gostei do editorial do nosso querido William Wack ontem, até reproduzir no meu Twitter. Bom, o Bolsonaro, ele, hoje, né, ele continuou aí na toada dele, atacando o Lula, naturalmente, que é o líder das pesquisas, e só que ele fez isso na frente de crianças. E disse que o seguinte, o sem dedinho faz mal. Solta o VT, por favor. Muitas histórias públicas, para ensinar errado às crianças, como se o certo, o bondoso, o caridoso, né, aquele que é o bem do próximo, é o pessoal pintado vermelho. Pintado vermelho que faz o bem para vocês, é só papai do Lula. Aquele outro de vermelhinho, com chifrinho, faz o mal. Ou sem dedinho, também faz o mal. Muito bem. Toda a morte da rainha Elisabeth acabou, vamos dizer assim, tirando o empuxo da repercussão do 7 de setembro, que vinha muito forte, né? Desde ontem, muitos editoriais, muita gente aí na imprensa, os partidos todos se mobilizando, né? Alguns já buscaram o TSE, já tem deputado também acusando o Bolsonaro de peculato, abuso de poder econômico, político. E acabou que esse noticiário ficou em segundo plano hoje, em função justamente da morte da rainha Elisabeth. Então, inclusive, nós tivemos aí uma briga, né, de números ontem, a USP dizendo que os atos pro Bolsonaro no Rio reuniram apenas 64 mil pessoas, sendo que os organizadores dizem que reuniu mais de 300 mil. Na Paulista teria reunido apenas 32 mil pessoas, segundo esse grupo aí da USP, que fez uma catalogação aí por imagem, etc. E que aqui, em Brasília, também não teria chegado a um milhão. Bom, a Polícia Militar, infelizmente, não cumpriu com um protocolo, né, que é comum, se tornou uma tradição em manifestações públicas. A Secretaria de Segurança normalmente faz essa avaliação, eles têm um método, e ele é considerado normalmente, vamos dizer assim, a estimativa oficial de público. Infelizmente, nós não tivemos, por parte do governo Ibanez Rocha, aliado do Palácio do Planalto, nenhuma manifestação nesse sentido ontem. Então, ficamos realmente, bom, haver navios, para quem ficou em Copacabana, vendo a parada náutica, né. E aí,